Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Marista Reencontra com o Fácil, vamos acompanhar o vídeo? Tchau, tchau, até daqui a pouco Seguinte, vou contar uma coisa pra vocês O homem pediu a receita, vou O homem pediu a receita Ficou boa, né? Eu tirei a onda com a sua cara, lembra? Falei que é a da gás, mas não deu Mano, vem comigo Mano, nós é nós, vem comigo Cola em mim Não dá porque eu tô na novela, tô colado aqui Tem que assistir minha novela Rpaixão, bota aí, hashtag Hashtag, Rpaixão, Cauã, Cilindão Tony Ramos, Glória Pires, Bárbara Reis, um timaço Será? Será nada, vai dar certo Já deu certo Você quer que eu vá de novo na casa? Não, só perguntei É pescagem? Tá de boa Tá de boa Vai voltar? Hashtag, vou voltar Hashtag, fácil, voltar E aí, pessoal, será que essa amizade vinga aqui fora? Deixa aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba É só se inscrever no canal E deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau